Neste momento estou a atender uma menina, atleta, que me mandou uma mensagem e eu achei que seria interessante responder à mensagem gravando, para vocês também poderem ouvir, porque eu acho que é uma pergunta que é colocada muitas vezes e se eu assim explicar para todos, dar a minha opinião, torna-se mais interessante, acessível, é mais acessível a toda a gente. A questão colocada é, Tatiana, como consegues manter o foco direitinho, sem te deixar de influenciar pelo exterior? É tão difícil para mim, consigo numa semana, noutra já não, depois volto a conseguir e a deixar de conseguir, não tenho consistência nenhuma, é horrível. Vou responder à Rita via WhatsApp e vocês vão ouvir, vão ouvir, mas isto é direcionado à Rita, ok? Bem, Rita, eu acompanho-te há cerca de dois meses e posso-te dizer que é assim, há pessoas que acham que vão conseguir atingir resultados, os resultados a longo prazo, o grande desejo delas, num curto espaço de tempo. E o que é que é um curto espaço de tempo? Dois meses é um curto espaço de tempo, não é possível nós ficarmos todas quitadas, digamos assim, em tão pouco tempo, não é? Eu faço isto, eu lido com isto há anos, há anos que eu quero mudar o meu corpo e sei que ainda me falta muito para atingir. De ano para ano eu consigo ser mais bem-sucedida. Portanto, como é que nós podemos, como é que eu posso responder diretamente à tua questão? O que é que eu faço para não falhar no meu foco? Para realmente conseguir cumprir o meu objetivo? Eu coloco metas, eu acho que é isso, eu coloco metas no meu objetivo, na minha rotina. Por exemplo, agora, eu competir em setembro e outubro e esse é o meu foco. Então, eu penso, bem, mas quem é que quer isto mais do que eu? Alguém quer isto mais do que eu, mudar o meu corpo? Eu penso que não. Eu tenho que ser a primeira pessoa a querer fazê-lo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que ser determinada, eu vou ter que ser exemplar. Quanto mais disciplinados nós formos, mais mérito ou mais rapidamente atingimos o sucesso. Compreendes? Posso-te dar um exemplo que eu até disse ao Gonçalo e ao Paulo, que são as pessoas que me estão a acompanhar neste meu objetivo. Eu amo manteiga de amendoim. Eu adoro mesmo. E quando tenho um presente na minha dieta, imagina, 30 gramas antes de me deitar, eu olho para a manteiga de amendoim e dá-me vontade de tirar mais. Do género, eu abro a manteiga de amendoim, tiro uma colherzinha para a boca sem pesar, depois peso as 30 gramas e no final, antes de fechar, dá-me vontade de ir lá outra vez com a colher. E eu tenho consciência disto. Ou seja, eu não estou só a consumir as 30 gramas, eu estou a consumir mais duas colheres. E quantas gramas é que estou em cada colher? 10? 10 gramas na manteiga de amendoim? É pouco? É pouco. Mas somado às 30 gramas, estás a perceber? E são estes pequenos gestos que fazem a diferença. Então, eu sei que estou a errar. Então, eu vou ser consciente e vou dizer, olha, não coloques manteiga de amendoim na dieta. Ok? Porque não quero dizer que eu todos os dias que tinha a manteiga de amendoim, fizesse isto que te estou a dizer. Mas cheguei a fazer. Estás a perceber? E isso para mim é errar. Porque não está no plano e eu quero ser altamente superior ao que sou hoje. Portanto, eu se realmente quero competir e estar no meu melhor em palco, eu tenho que ser muito rigorosa. E por isso, com esta pequena comparação, quero-te dizer, tens coisas em casa que não podes comer. Eu não sei se vives sozinha, se vives com o teu namorado, com a tua família. Mas há sempre formas de nós termos pequenas regras. Eu não consigo viver sem regras. Para mim, as minhas regras pessoais servem para que exista um bom funcionamento entre mim e as outras pessoas que convivem comigo, não é? Mas principalmente comigo própria, porque eu sei que se não cumprir os meus objetivos, eu não sou uma pessoa completa, não sou uma pessoa feliz. Agora, existe sempre uma fase de adaptação. Porque tu, durante toda a tua vida, fizeste as coisas de determinada forma, que agora chega aqui a Tatiana, diz-te que as coisas têm que ser feitas de determinada forma para tu atingir o teu objetivo e tu ficas à nora. Estás a ver? E depois, não é só isso, é a tua família, os teus amigos, eles fazem coisas diferentes de ti. Tu não tens que deixar de fazer as coisas que eles fazem. Tens é que saber-te adaptar. Tem muito a ver com isso. O poder de adaptação. Vamos jantar fora? Vamos todos jantar fora, mas tu não tens que comer pizza. Estou a dar um exemplo. Não tens que comer pizza porque toda a gente vai comer pizza. Porque tu tens um objetivo muito próprio. E tens que também saber refletir sobre aquilo que te faz mais feliz. O que é que te faz mais feliz? Um objetivo a longo prazo, uma conquista ou um prazer momentâneo? Tu tens que olhar para a comida dessa forma. Tu tens direito às tuas refeições livres e tu sabes. Sabes disso. E sabes que sempre que tu te fartares alguma coisa na dieta, me podes contactar a qualquer hora e dizer Tatiana, olha, estou cansada de comer batata doce só. Tatiana, eu quero comer um bolo. E eu arranjo-te um bolo de uma forma saudável, compreendes? Agora, tens é que ser um livro aberto comigo para eu realmente te poder ajudar. Por exemplo, não posso andar atrás de todas as pessoas que eu ajudo. Tem que ser vocês a terem a iniciativa de me procurar. Porque senão eu não consigo adivinhar o que é que vai na cabeça de cada um, compreendes? Tudo isto começa com qual é o meu objetivo? Estou focada. Já sei. Eu quero atingir isto. Agora, o que é que eu preciso de fazer? Já procurei ajuda para atingir o meu objetivo. Agora, tenho que cumprir. Tenho que ser fiel. E o que é que é ser fiel? Ser fiel não é papar o nariz e comer o que está na dieta, por exemplo. Ser fiel é insistir comunicação. É tu dizeres-me, é eu ser a tua confidente. Tu dizeres-me, Tatiana, eu não estou conseguindo medir isto. Eu não sei porquê. Opa, pode ser um frete meu. Pode ser uma falha minha. Simplesmente não me apetece cumprir isto. Ok, nós somos humanos, não é? Então, eu vou-te ajudar. Vou-te dar outras indicações. Vou-te dar outras opções para tu consigas cumprir isso. E é isso aí, Rita. Ok? Eu quero-te colocar de exalto. Quero-te motivada. Porque quando nós sorrimos, quando nós estamos motivados, quando estamos bem connosco próprios, tudo corre melhor ainda. Ok? Malta, e é isso. Eu até fiz um vídeo há pouco tempo sobre como fazer dieta. Se vocês pesquisarem aqui no nosso canal do YouTube, vocês vão encontrar o vídeo em que eu dou sete dicas, oito dicas, já nem sei. Várias dicas sobre como podemos, o que é que nós podemos fazer para cumprir uma dieta, para levar a coisa a 100%. São pequenas dicas, são pequenas dicas daquilo que nós podemos fazer. Ok? Passos. Passos esses importantes. Fica a dica.